Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui uma gameplay de Riddle School Pessoal, esse game aqui é um point and click, eu já trouxe vários desse aqui no canal Por exemplo, o Palitex, quem aí lembra das aventuras do Palitex? É mais ou menos no mesmo estilo, pessoal Lá no Palitex a gente teve lá a fuga do banco, o roubo ao banco, a fuga da prisão, infiltrado no avião E aquelas aventuras todas lá que vocês devem se lembrar, né? Quem não lembra ainda, eu tô deixando o card aqui em cima, pode dar uma conferida que é bem legal E agora a gente vai jogar então o Riddle School, pessoal Aqui a gente tem a opção aqui, ó, Start Game E as carinhas vão mudando, ó que legal, galera Quando você vai dar a opção de Kit, que é de sair do game, ele dá o tchau e fica meio triste, ó Que legal Vamos começar o game aqui então, pessoal, Start Game Tá aqui o nosso amigão, ó, na sala de aula A gente tem que dar um nome pra esse amigão aqui, né? Não sei se ele tem um nome, ó, mas ele tá dizendo assim, ó Eu estou aqui sentado por duas horas Ouvindo aqui essas classes de... só sobre adição Galera, que tipo de escola que é essa aqui? Olha aqui a conta de matemática, ó 3 mais 0 igual a 2 Professor, não é por nada não, mas eu acho que você tá meio enganado, hein? Ó, tudo isso porque eu provoquei alguém Eu tô aqui nessa aula especial Galera, o nosso amigão aqui, ele tá numa espécie de castigo Pelo que eu tô entendendo, porque ele provocou alguma pessoa aqui Provavelmente um aluno, né? E dê uma olhada nessas paredes todas rachadas Aqui, que que é isso, né? Ele tá falando aqui assim, ó E eu nem tenho um professor inteligente É, por essa conta aqui, realmente Alguma coisa tá errado com esse professor, né? 3 mais 0 igual a 2? Aonde isso, né? Só na tua escola mesmo, amigão Beleza Ó, aqui ele tá falando assim, ó Nesse exato momento eu estou tão livre Quanto um passarinho numa gaiola Quer dizer o quê? Ele tá preso, né? Ele tá aprisionado na sala de aula, ó Ok, é isso Eu tô dando fora dessa escola Como que você vai fazer isso, amigão? Eu acho que vai caber a gente, né? Ajudar ele a fugir da escola, ó E o professor, enquanto isso, tá perguntando, ó Ok, quanto que é 131 mais 42 de novo? Eu esqueci Professor, eu não sou teu aluno Mas isso aqui dá 173, beleza? Beleza Enquanto isso, ele aqui, ó Eu acho que isso aqui é como se ele estivesse com sono, né? É um bocejo dele de sono Deve ser isso Deve ser isso, então Ó, deitou ali, tá com sono, galera Riddle School Agora começou, pessoal Tem um mapa aqui em cima, ó Que mostra onde a gente tá Pelo jeito é nessa salinha que tá piscando aqui Eu tenho um inventário que tá vazio Se eu clicar no amigão aqui não acontece nada Eu vou clicar no professor Tá, esse é o professor É o Sr. Khan Ah, beleza É o nome dele Ele faz um monte de perguntas pra mim Porque ele não sabe as respostas Tá, ele faz as perguntas Mas ele não sabe como que ele vai corrigir Se tá certo ou não Tá, aqui a gente tem a tomada, ó Não tem tomada aqui Tá, eu tenho a opção de clicar aqui Eu vou ir pro sul Será que aqui eu vou sair da sala, ó O professor pode não ser inteligente Mas ele sabe quando eu abro a porta Ah, tá Então tem que ter alguma outra forma de sair daqui Tem as carteiras também Paredes, o quadro Ok, no professor Ah, de novo já repetiu Esse aqui eu já vi, né? Tem isso aqui, pessoal Tá escrito assim, sharp Será que é um apontador esse aqui, ó? É isso Ei, professor Eu posso apontar o meu lápis? É isso mesmo, galera Esse aqui é um apontador Que todo mundo pode usar, ó Ok, uma pessoa de cada vez Tá, mas só tem eu na sala aqui, professor Então tudo bem, né? Ah, pessoal Olha isso Eu saí pra apontar E daí disfarcei E aproveitei pra dar o fora da sala de aula Legal Ó, aula especial para os insanos Somente os alunos que aprontam Que vêm pra cá, galera Tem aqui o sininho, ó Que toca, né? Pra todo mundo ir pro recreio Ou pra sair da aula, né? Aqui tem a portinha da saída já, ó Pra parte oeste E ele falou aqui assim, ó Que as portas da escola são trancadas durante a aula Durante o horário de aula Eu aposto que as chaves estão com o diretor Com certeza, né? Eu estava lá ontem Então eu fui enviado pra essa sala de aula Ah, beleza Tá dizendo assim que agora Aquela hora ele tava com o professor Então dessa vez vai ser mais difícil entrar lá Porque ele não tem nenhum passe Hall pass seria tipo uma identificação Uma permissão, né? Ele não tem nem a permissão E tá dizendo que tem um guarda Antes do final do corredor tem um guarda Ele tá dizendo assim Que se ele conseguir chegar lá Passar do guarda Ele tá livre, né? Eu acho que é isso, né? Beleza Tem uma fotinha aqui de um amigão, ó Cinco para o press Cinco é um cara popular aqui na escola É porque ele tem essa camisa de vote cinco Ah, o apelido dele é cinco, galera Ah, bacana Tem alguns armários aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo abrir eles Não, eles estão todos fechados Vocês podem ver, pessoal Que eu tava aqui na sala de aula E agora eu desci um pouquinho, ó Então o mapa vai atualizando, né? Pra cima a gente não vai pra cá também, né? Então vamos pra cá, ó Estamos aqui na sala da... Senhora Copay É isso? A aula da senhora Copay Ela tá aqui dando aula Tá bem doida aqui também, girando E eu entrei aqui na sala dela, ó Tem esse amigão aqui, ó Esse aqui é o Fred É o meu melhor amigo E é o cara mais entediado da sala Dá pra ver, né? Olha o jeito que ele tá ali largado na carteira Dá pra ver que ele tá bem entediado mesmo Esse aqui já tá mais felizão, ó Esse aqui é o Smiley Ele é o único cara que gosta de aprender na escola Ele é o único interessado em aprender, pessoal Que escola é essa, hein? O Smiley também é o cara com quem eu fiz graça E por isso que eu fui lá pra sala especial Ah, então foi com esse aqui que o nosso personagem aprontou Por isso que ele tá lá de castigo, né? Estava E esse aqui? Por que ele tá tremendo desse jeito? Esse é o Zack Ele é um cara sempre com frio Ele tá sempre com frio esse amigão aqui Tá meio estranho, né? E aqui é a professora, ó Essa é a minha professora, a senhora Coffey Senhorita Coffey Ela bebe mais café do que qualquer um que eu conheço Ela termina as lições duas horas antes De uma forma bem entender E a voz dela é meio irritante Beleza Nessa sala aqui, vamos ver o que eu tenho pra fazer, ó Isso aqui é um desenho feito por alguém Chamado por John Brow Eu acho que John Brow é o criador do game, pessoal Pelo que eu tava lendo na descrição do game antes de jogar Se não me engano é John Brow o nome dele, ó Olhando aqui fora Faz eu me lembrar que eu estou preso aqui dentro Beleza Aqui tá escrito A terra é plana Ó as ideias da professora, galera Essa é a minha professora, tá? Isso aqui eu já li Aqui eu já fiz tudo, né, galera? Tem aqui uma lixeira, ó Enviado pelo Oscar Ahn... Tá dizendo que tem alguma coisa ali Pessoal, veio aqui alguma coisa pro meu inventário, ó Um espanador O espanador tava dentro do lixo, é isso mesmo? Tá, agora Tudo que sobrou lá dentro do lixo é... Não tem serventia, ele tá falando, ó Beleza Tem mais armários aqui Beleza Opa, esse aqui abriu, galera Ah, lembra que eu tava falando que eu precisava de uma permissão pra andar no corredor? Eu acho que é isso aqui, pessoal É o passe Olha que legal Agora a gente tá aqui numa outra parte do corredor O que é esse negócio verde aqui? Você não quer saber o que aconteceu aqui É, eu acho que eu não quero mesmo saber o que aconteceu aqui Essa sujeira aqui não me interessa Esse aqui é o armário do zelador, pessoal Vamos ver se dá pra entrar aqui, ó Entrei aqui O que você tá fazendo? Dá o fora do meu closet Do meu armário Tá, ele não quis conversa com a gente, não Pessoal, vamos continuar aqui, então Deixa eu só ver os armários, né? Não, aqui não tem nada Vamos continuar aqui pra ala leste Aqui tem o banheiro dos homens Vamos tentar entrar ali, então? Tá escrito assim, ó Eu amo ninguém O 5 não esteve aqui O 5 é aquele aluno Pelo jeito ele é bem bagunceiro, pessoal Uma coisa que eu tô achando bem estranho Uma porta tá toda pichada Rabiscada aqui, destruída E a outra tá até brilhando Por que isso, será? Essa aqui é uma porta, ó, intocada Que tá em perfeitas condições E essa aqui é a única porta Que os meninos geralmente usam pra fazer grafite Eu não entendi porquê, né? Mas tudo bem Isso aqui, o que é uma pia? Ó, por mais doido que isso parecer Essas aqui são pias Ele tá gostando do design Ele falou assim que ia pensar duas vezes De escapar da escola Se tudo na escola fosse legal Como é essa pia aqui Beleza, será que eu posso usar isso aqui pra alguma coisa? Não, não consigo não Vamos descer, então Vamos aqui pra ala leste Ei, sou eu Eu sou o Rich Eu sou o guarda aqui Você pode me dar o passe do corredor? Tá, tá aqui Ok, vou fazer isso Portanto, por favor Dá o fora do meu caminho Tá, beleza Ele saiu aqui do corredor, galera Então a gente pode sair Bom, aqui tem o banheiro das meninas, né? Eu não vou entrar lá, né? Por respeito Então, vamos pra frente aqui, então, ó Beleza, a gente tem mais armários Eu vou clicando em todos, pessoal Porque pode ser que tenha alguma coisa aqui, ó Tem um cartaz que tá escrito assim, ó Essa escola tem apenas 7 estudantes E mais de 50 armários Nossa Então tá, né? Esse aqui é o pôster que eu fiz em casa Por causa desse fato aí, galera De ter mais armário do que estudantes Que legal Então fui eu que fiz esse cartaz Eu, no caso, o personagem aqui, né? Muito legal, galera Vamos aqui pra ala leste Então, nosso amigão aqui, ó Ah, me dá um cookie Esse aqui é o Chubby É o nome dele, ó Ele tá dizendo que não tem ninguém que ele conheça Que é tão esfomeado como esse aqui, galera O Chubby Por isso que ele tá pedindo um cookie, né? E aqui tá escrito na camiseta dele, ó Meia alimente Ontem eu ouvi algo sobre ele Que aconteceu no refrigerador Não entendi muito bem, não Pelo jeito ele é muito comilão, galera Esse aqui, ó E, pessoal Se vocês estão gostando dessa gameplay aqui Já aproveita pra deixar o seu joinha, beleza? Vamos seguindo aqui, então Pra ala leste, ó Ah, isso aqui é o que eu tinha visto lá no começo Que eu preciso entrar aqui no Teacher's Lounge, ó Essa aqui é a sala do principal Do diretor É depois aqui do... Da sala dos professores Então eu tenho que ir pra sala dos professores E depois pra sala do diretor Aqui no mapa, ó, pessoal Vocês conseguem ver, ó Sala dos professores E depois aqui pra esquerda A sala do diretor O problema é que eu não consigo passar aqui Por causa do Chubby, galera Pelo jeito eu vou ter que dar alguma comida aqui pra ele Pra ele poder sair, né? Se eu não der nenhum alimento pra ele Um lanchinho aqui Eu acho que ele não vai sair do meu caminho Então vamos continuar indo aqui pra ala leste Ok Chegamos aqui na parte leste Não dá pra ir mais, ó Porque essa porta aqui tá toda trancada E isso está fora de cogitação Sair por essa porta aqui, né? Não vai ter como não Vamos entrar aqui, então É pra ser a cafeteria isso aqui É a cantina da escola, hein? Mas tá bem bagunçado isso aqui, pessoal O que tá acontecendo com esse amigão aqui, ó? Esse é o Greg Ele é o cara menos comilão aqui E que mais descansa na escola Tem muitas manchas aqui, ó Esse diagrama da cafeteria Me faz pensar em como isso Como isso parecia limpo, né? É, aqui parece limpo Mas o que a gente vai ver É que tá tudo sujo, né? Essa máquina de vender cookies aqui Está quebrada Pessoal, isso aqui ia me servir, hein? Se eu conseguisse pegar aqui um cookie A gente podia dar isso aqui pro Chubby, né? E ele poderia sair daquele caminho, ó Alguém aqui conseguiu espirrar Suco de blueberry aqui em cima Nossa Essa coisa verde aqui É algo irreconhecível E tem aqui um sorrisinho, ó Esse é o famoso smile Ah, galera Olha o que tá escrito aqui, ó É dessa forma que eu provoquei o smile Aquele aluno sorridente lá Ele fez isso com mostarda Esse nosso personagem aqui também Ele apronta demais, hein? Tudo bem, pessoal Parece que não dá pra fazer nada aqui, não Eu tenho aqui Deixa eu voltar aqui pra cozinha Será que eu consigo usar esse espanador pra limpar aqui? De repente tem alguma coisa na parede Não tem nada Eu já passei aqui, pessoal Por todas as salas do jogo, né? Porém Eu tenho que dar um jeito de passar por esse amigão Então eu tenho que ver se no caminho eu encontro alguma coisa Algum lanchinho pra ele, né? Ele quer um cookie, né? Alguma coisa eu tenho que achar pra ele, né? O que mais que tem aqui? Pessoal, tem o armário aqui do nosso amigo zelador, né? Tá falando assim O que você tá fazendo? Deixa eu tentar dar o espanador pra ele, galera Por quê? Ué? Ah, eu vendi Aqui, ó Você encontrou meu velho espanador Pegue o troco Ele me deu dinheiro, galera Que legal Mas o que eu posso fazer com o dinheiro? Será que eu posso tentar usar aquela máquina quebrada? Pessoal, o zelador ficou muito feliz Porque ele falou que tava procurando por isso em toda a escola Olha que legal Ah, ele tá falando assim que o playground lá precisa de limpeza Eu te dei esse dólar aqui, ó Não vai desperdiçar isso comprando meias Quem que vai comprar meias, amigão? Por que que tem alguns jogos que falam de meias, né? Qual que era o outro que falava de meia? Eu acho que era o Hurtbound, se não me engano, né? Que tinha que falar bastante sobre meia, né? Vamos tentar dar isso aqui pro Chubby Aqui! Pega esse dólar Ele aceitou, galera! Aqui ele com o dinheirinho na mão Agora ele abriu passagem, pessoal Vamos aqui então entrar na sala dos professores, ó O que você está fazendo aqui? A professora falou, ó Agora eu tenho as opções, ó Eu preciso falar com o diretor Eu posso falar Eu tô só aqui de pé Que professor que é você? Ou sala errada Eu vou dizer que eu preciso falar com o diretor, né? E o que é? O que você precisa falar com ele? É uma emergência? Eu preciso fazer uma piada pra ele? O que será que eu falo, pessoal? Eu vou falar isso da piada só pra ver o que acontece, ó Ok Piadas são sempre engraçadas Pode ir Eu achei que ia dar errado Que ela não ia permitir Ela deixou eu ir lá falar uma piada pro diretor, pessoal Cheguei aqui na sala do diretor agora, ó Tá aqui ele, ó Mr. Shwensin Nossa, ele é muito grandão Ele viu? Eu tava tentando pegar a chave e ele viu, galera Ok Foi legal a forma como você foi jogado fora daqui Tchau, então Tá, não deu certo, pessoal Ah, mas eu consegui a chave, galera Eu achei que eu ia ter que voltar pra sala do diretor Mas eu consegui a chave Então Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos tentar sair, galera Consegui Consegui, galera Conseguimos fugir da escola Muito bem Chegamos ao final aqui do Riddle School, galera Agora vai ler um bom livro Muito bom, pessoal Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Antes de começar essa gameplay aqui Eu vi que esse game aqui é uma série de jogos Então, se não me engano, tem mais uns 5 desses aqui Se vocês gostarem, galera Isso aqui pode virar uma série aqui no canal Então deixa aí o comentário de vocês Pra me dizer o que vocês acharam do game Se gostaram, também deixa o seu joinha, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau